O que é o do elevador? É. Não tem ainda, não tem ainda, é um boxeador chato. Nossa, quem caiu? Ah, o borde. Sai, Donovan, sai. O borde, maldito. Só na caveirinha. O nome do gordo é Buffet. Toma. Buffet e a rima tá proibida. É. Nossa, cara. Eu ia agarrar e fazer graça no finalzinho, né? Isso que dá. Skate é forte também fazer isso contra o gordo. Porra. Nossa, cara. O motoqueiro é boxeador também agora? É. É louco, meu. Sai. Ô, caramba. Nossa. Eu morri. Uh. Uh, foi mal. Ai. A maçã, gente. Aqui não tem aquele esquema, né? De pular por cima no ataque, né? É, não. Acho que não. A maçã. Nossa, cara. Tô pegando uma raiva com esses motoqueiros chatos, cara. Nossa. Ó, eles tão... Tão um pé no saco mesmo, hein, cara. Tão, cara. Nossa. Tão dando um monte de soco seguido, cara. Tão travando a gente. Aí eles... Vem uma galera limpeza e pega a gente. Tão pegadinha. Tão pegadinha. E, cara. Tá na mesma. Nossa. Ih, perna da mãe. Morre. Nossa. Sai, mina. Toma. Não. Pega o... Pega o prato. Vem, Dior Musashi! Vem! Vem, Dior Musashi! Vem! Vai, tá lá! Agora, Rogério! Agora! Ai, ai! Agora deixa eu pegar, hein! Agora deixa eu pegar, hein! Começa no mesmo esquema, né? Donovan e Galcia... Signal... E complicado que nesse elevador você não pode jogar ninguém pra fora, né? É, é bom que ele não dá pra você ser jogado também, né? É, também! Porque o Signal aí gosta de fazer umas graças, né? Olha ele tentando dar rasteiro no Rogério fora da tela! Guardar o frango pra mais tarde que a casa vai cair! Uh, caramba! Peguei sem querer! Não! Olha o voadista aí! Filho da mãe! Nossa, cara, olha! Uh, foi mal já! Aquele... Eu acertei ele no golpe dois pra frente e veio... O Donovan cortou com... Um gancho! Nossa! Eu acertei o... O voadista? O voador lá! Ah, não! Vixe, cara! Nossa! Caramba! Eita! Velho! Nossa, cara! O cara... O cara cortou uma especial, velho! Brincadeira, né? Não! Depois desce aí e para o busão pra descer, velho! Ah, não! Tá louco! Sacanagem! Cortou o especial na voadora, né? Ah, tá, né? Nossa, olha aí! Olha aí! Que lindo! Oi! Matei os caras nas costas aqui, ó! Tô vendo! Boa, Rogério! Boa! Já foi quantos dias aí? Uns três já morreu nessa brincadeira aí, né? Eu matei acho que uns dois ou três aqui! Beleza! Beleza! Queiminha, Rogério! Boa! É porque não tem como eles pegarem você pelas costas aí, né? Boa! Muito boa! 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 O que é isso? Boa! Ó! O que é isso? Deve ter uma, boa! Bom, vou ter uma... Vem, vem pra tela, vem pra tela. Vem, Soya. Toma. Uh, foi mal. Caraca. Eu vou tentar agarrar o cara da minha. O chefe. Lembra do chefe? Lembro. Esse chefe aqui, mas eu tô jogando com o Axel, foi muito fácil. Nossa, peguei os dois na cabelinha, cara. Ah, é? Aham. Com o Max vai ser foda. Nossa, já tomou uma bola de spin na cara, cara. Vou tentar, então. Vamos lá. Fica parado, não tô pulando, não. Nossa. Filho da mãe. Partícula e molécula. Ah, último golpe do Max é a lenta, que merda. Filho da mãe. Boa. Cuidado, quando ele tá com o life pequeno, ele vai pulando a gente pra se explodir. Uh. Vem pra tela, ô maldito. Olha. Cuidado aí, cuidado. Beleza. Nossa, ele nem mudou o tempo, ele já explodiu direto. Nossa, cara, e ele fica pulando a diagonal, cara. Porra, cara. Mas, peraí, pô, lá embaixo, eu pensei que ele ficava um tempo a explodir ainda. Não, então, você viu? Estranho. Eu acho que hoje foi redondinho, hein? Foi redondinho, cara. Última fase. Nossa, filho da mãe. Moleculo, partícula e oxigênio agora. Ai, lá vem a praga. Os japoneses inventam cada nome, né, cara? Olha só o mercúrio. Agora o mercúrio. Nossa. Ah, não. Vai lá, vem. A figura, a figura. Nossa, que filho da... Ai. Vem que eu vou catar o Senão Garrão de novo, hein. Filho da mãe. Vem, vem. Toma. Nossa. Maldinho. Tchau. Ai, pra lá. Tá chato, né? Que tom que ele dá um quebrão nele, cara. Nossa, de novo esses caras, meu. Nossa, ele corta os golpes da gente tudo nessa voadora dele, cara. É, um voador milagroso agora. É, um voador milagroso agora. Nossa. Vai, vai, vai. Sai daí, Vulture. É, um voador milagroso agora. Queira. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Sai! Nossa, Shoryuken! O Sonic Blanca aqui é chato, hein? É. Vai dar slide. É. Não tem, malagem. Nossa, Shoryuken. Ah, não. Pera aí, tá pedindo. Nossa. Sai, Shoryuken Blanca. Pô, Rogério. Olha, ele reverteu, cara. Caraca. Nossa, meu. Com o AK você faz sim pegar no esqueminha, né? Quando ele vem correndo, você dá o ground de taco do AK. Toma. Boa. Finalizou. Viu o life nosso encheu? Viu o que o life encheu? Encheu? Superou o nosso life. Hum, Jorrigaxe. Tomou. Nossa. Ficou pequeno sem Jorrigaxe. Caraca, eu acho que vai sair, mano. Olha o life encheu, você viu? Encheu um pouquinho. Olha lá. No final, você pode sair. Sai! Sai, Shoryuken. Vem no final. Não tem o Crash, hein? Nossa! Eu tinha fico do mundo. Caraca! Ah, lag! Eita bexiga! Ah, se eu tinha matado ele, cara. Hã? Eu tinha matado ele. É o lag, o lag começou a trollar no finalzinho. Toma! Agora, Mr. X. Hum! Não foi uma boa ideia tentar agarrar ele de cara, não. Nossa, cara. O problema é esses caras chatos, hein, gente. Não foi uma boa ideia, cara. Ah, eu não esqueci se eu te pegar de colosso agora. Toma! Boa, Roger! Muito boa! Toma! Vai, 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 cara! Boa, Roger! Boa! Eu fiz o jogo inteiro, eu fiz o último chefe. Boa! Três quebrão, cara! Excelente, cara! Boa, Roger! Essa foi top, cara! Ele termina o jogo sozinho só com o Max, cara. Ele é muito viciado, tá louco! Garoto verde? É! Caraca! É, ele finalizou o jogo lá só com o Max, cara. Vixi! Vou jogar em dois é até bom, cara. Mas jogar sozinho, nossa, é difícil demais, cara. Então... É isso aí, finalizamos! Haha! Boa! E é isso, galera. Curtam aí o fim do game aí. E aí, Rogério? O que ia dizer sobre esse game? Ah, cara. O game... Fala de série, né, cara? Muito bom! Esperar que todo mundo tenha gostado aí do que viu aí. Beleza! Vamos seguir aí pros próximos co-ops e projetos aí da IG. Sim, com certeza. Bom, galera. Esse é o fim do game. Pela variação de sempre, né? Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí. Comentem, compartilhem, favoritem. Isso nos ajuda muito, né, Rogério? Divulgação, é isso aí. Como eu sempre falo, né? Não precisa dar dinheiro pra ajudar a gente, né, cara? Você curtindo, comentando, favoritando e compartilhando... Já tá ajudando ao máximo, já. Sim, com certeza. Se não é inscrito aí na IG, se inscreva pra receber atualizações de todos os membros aí, ó. Eu, Rogério, junto com a galera aí fazendo um trabalho bem legal. Co-ops, Gameplays, Let's Plays, né, Rogério? EG Dicas. É. Alguma coisa que você não vai gostar. Com certeza, né, cara? Sempre tem alguma coisa que o pessoal gosta. Sim. E é isso, galera. Então, fiquem com o final aí, Rogério. Essas palavras finais aí. É. Temos mais muito pra dissertar. Então, é isso aí. Até o próximo projeto aí. Tanto meu, do Wish Solo ou o Co-op. Beleza. E aí, galera. Então, até o próximo vídeo aí. Fiquem com o final. Eu corto no finalzinho quando acabar os créditos e eu encerro o vídeo. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Próximo episódio, desculpa aí. Próximo projeto. Estumar com os detonados aí. Valeu, pessoal. Obrigado a todos aí. Até a próxima. Fui. Fui também. Até mais. Eu fui mesmo que eu vou no banheiro. Rapidinho, já volto. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau.